Fala galerinha do xadrez, quem é que tá saudade de uma pipoca aqui né, do Micaio e tal? A gente brinca com essa história de pipoca, porque lá no comecinho do canal eu fui mostrar lá a foto do Micaio e tal no começo de um torneio e ele tava lá com o massinho dele, naquela época podia né e eu vi a foto e achei que era pipoca, falei olha que figura, comendo a sua pipoquinha antes do torneio ali e aí ficou essa história da pipoca do tal, Micaio e tal jogando contra o Atanas, Stefanova e Kolarov vamos dar uma olhada que essa partida é daquelas galera, daquelas o Micaio e tal abre aqui com o peão do rei e depois de C6 temos portanto aqui a Karocan né, que tá aí no combo do grande mestre André Diamante, um dos cursos e a gente tem então a desenvolvimento aqui do cavalo G6 e aqui galera, já vi gente jogar H3 que é bem legal né, com a ideia aqui de deixar meio que as pretas sem saber o que fazer aqui o Micaio e tal ainda preferem jogar com o cavalo F3 e depois de bispo G7 ele vai pra essa ideia do H3 que é o terror dos jogadores aí de Karocan nessa variante que eles são loucos pra jogar bispo aqui em G4 né e fica meio né, ou ficam querendo aqui o avanço também das brancas e as brancas não se comprometeram com nenhuma coisa nem outra é, peão toma, cavalo toma, cavalo D7 desenvolvendo o bispo vai lá pra casa de C4 e o Atana segue desenvolvendo aqui o cavalo o Micaio e tal que não quer gastar outro tempo com o bispo pra proteger nem expor a dama dele que vai ser atacada fala, passa logo esse cachorro pra cá cavalo toma, cavalo toma e todo mundo coloca os reis em segurança até aqui tudo bem o Micaio e tal segue desenvolvendo agora a torre, torre em 1 foi jogado temos aqui o bispo na casa de F5 e o tal centraliza aqui o cavalo já pressionando a casa de F7 do jeito que ele gosta a partida seguiu com o bispo em E4 agora passando o bispo aqui pra quem sabe querer combater o bispo do tal e o Micaio e tal segue com o bispo G5 completando o seu desenvolvimento notem que o Micaio e tal não fez nada de espetacular assim, de, né por enquanto, né mas desenvolveu muito bem aqui as peças, né e o Atanas finalmente tenta trocar agora o bispo de casas claras o Micaio e tal fala nada disso bispo D3 aqui agora não dá mais pra jogar bispo E4 você vai ter que, vai ter que lidar com o meu bispo aqui sim a partida seguiu com o bispo em E6 e agora o tal protege aqui o seu peão central com o lance C3 e a partida segue cavalo D7 o Atanas tá louco pra trocar peça a verdade é essa o Micaio e tal sola na pipoquinha e o cara desesperado pra trocar a partida seguiu com o cavalo em F3 o tal não quer trocar peça nenhuma de jeito nenhum e aqui torre em E8 quanto menos peça no tabuleiro menos peça pra sacrificar né, então aqui o tal quer manter aqui as peças e falando em sacrifício o tal fala chega começou a hora do espetáculo pega mais umas três pipocas e manda a bala aqui pá torre por E6 aqui pelo Micaio e tal o que que é isso, né vamos ver então qual que é a ideia dele F por E6 e de fato aqui parece que agora as pretas estão tem problema pra defender aqui o rei, né tem uma barreira de peões aí Micaio e tal segue segue com o D6 e2 E5 tenta manter aí trocar o peão que estava atacado e o tal fala calma aí bispo C4 cheque joga o rei lá pro canto D por E5 e agora o peão aqui tá com duas proteções a partida segue com o D7 atacando o peão o tal passa primeiro o bispo pra casa de F7 e depois da torre em F8 E6 protegendo aí o bispo que situação aqui pro Atanas, hein a partida seguiu aqui com o cavalo em F6 e agora o Micaio e tal coloca a dama na casa de C4 o que que será que tá querendo o tal com esse lance? esse peão aqui já tava protegido será que ele tá super protegendo lá em F7? ou será que ele tá com outras ideias por aqui, hein? vamos ver como segue aqui a partida a dama em A5 agora pelo Atanas Micaio e tal traz a sua última peça pro jogo o cavalo continua protegendo aqui o bispo e a torre agora segue aqui trazendo mais uma proteção a partida seguiu com o dama D5 o que que o Atanas quer? vocês já sabem desde o começo da partida troca a peça, né? mas o Micaio e tal não vai trocar de jeito nenhum ele segue com o dama em H4 e agora galera a posição aqui cai aqui desmorona a posição do Atanas porque existe ameaça de bispo por G6 bispo toma cavalo dama H7 cheque mate o peão de H tá cravado a verdade é essa e a partida segue portanto não há outra possibilidade o Atanas tem que aqui devolver material, né? então vocês veem que o Micaio e tal sacrificou uma qualidade lá atrás e agora o Atanas tem que devolver só que devolver material aqui não é que resolve a posição resolve temporariamente vamos ver aqui torre por F7 foi jogado pelo Atanas mas o Micaio e tal não pega essa torre não, galera ele segue com um bonito lance aqui cavalo E5 que que é isso Micaio e tal esse é o Micaio e tal, né? e o que que tá acontecendo aqui? bom não dá pra tomar o peão aqui se quiser falar agora cavalo toma devolvi material e tô bem porque tá vindo cavalo pro G6 aqui com um ataque descoberto esse lance vem com cheque o peão tá cravado do jeito que o mago gosta né? depois aqui da saída do rei simplesmente depois de uma posição como essa as brancas estão melhores uma dama contra duas torres equivalente o bispo equivalente ao bispo torre melhor que cavalo tal com um peão a mais só que depois de dama B4 de fato as brancas tem uma posição uma vantagem aqui decisiva que mais dá pra fazer aqui? não dá pra voltar essa torre? então tira a torre pra lá tá vindo cavalo cavalo por G6 cheque depois de rei G8 cavalo por E7 cheque que sequência brilhante do mago de Riga né? por isso a partida seguiu aqui com cavalo H5 seguindo a leite Davi Leandro né? aqui fazendo um bloqueio fazendo um bloqueio e agora o bispo tá atacando o cavalo ele quer trocar peça a gente já sabe disso Mikael Tal segue com cavalo por F7 com cheque rei G8 e aqui passa esse peão pra cá bispo por E7 torre 8 ataca o bispo ataca o peão passado que é prioridade cavalo D6 primeiro que que é isso? por enquanto o bispo aqui tá protegido a torre agora tá atacada e aqui nós temos então bispo por F6 olha o rolo atacando a dama aqui do Mikael Tal ele quer trocar tudo bispo por F6 e agora dama por cavalo trocaram um pouquinho mais de peça Mikael Tal mantém o bispo no jogo e depois de torre por E6 a gente tem essa posição aonde no final desse rolo todo o mago de Riga tem um peão a mais será que é só isso mesmo? o mago segue agora com dama C4 cravando aqui a torre que já está atacada duas vezes aqui o o Atanas tem que fazer o fianchete do cachorro né? agora o cavalo fica aqui protegendo a torre e aqui o Mikael Tal segue com o lance dama B3 né? um lance que castiga passando a vez o cavalo não pode se mexer tá protegendo a torre começa a ter pressão aqui em B7 o Atanas segue com rei F8 tentando sair da cravada aqui da torre Mikael Tal segue com torre D1 atacando agora a dama e tentando castigar o reexposto dama em E5 aqui mantendo a dama no jogo Mikael Tal segue com o bispo agora está atacado o bispo H6 cravando aqui o cavalo o Atanas tenta mais uma vez fazer o que aqui? trocar peça e dessa vez o Mikael Tal fala tá bom eu troco porque eu vou liquidar a partida torre por D6 e depois de torre por D6 inclusive o Atanas meus amigos que tanto quis trocar peça dá uma lida aqui no tabuleiro e abandona aqui a partida abandonou porque não dá mais pessoal tá vindo dama toma dama por B7 o cavalo tá atacado duas vezes e não tem jeito né aqui não tem nem como se jogar aqui um Dama F6 dá pra trocar aqui tudo se quiser olha o computador nem manda trocar né mas se quiser já troca tudo aqui e vai pra um final vencedor né um final com dois peões a mais com certeza Mikael Tal vence essa partida né sempre muito bom acompanhar aqui as partidas do Magno e Riga com a sua pipoca né sempre muito espetacular um dos maiores atacantes aí de todos os tempos espero que você tenha gostado aqui da partida e do vídeo muito obrigado pela sua audiência um grande abraço pra todos vocês e até a próxima valeu Tchau